O motor é A113, está pensando em comprar um carro com esse motor e está na dúvida se ele é resistente, se vai dar dor de cabeça, se a manutenção é fácil de ser feita, tudo isso e muito mais você vai ver em detalhes nesse vídeo. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Vamos começar falando aqui da origem desse motor, ele nada mais é que um AP2000 evoluído, lá na Europa esse AP2000 era chamado de EA827, aqui ele veio primeiramente importado como EA113, chegou aqui primeiro no Golf geração 3, já ali no finalzinho da geração 3 importado em 98 da Alemanha e esse Golf foi nacionalizado em 99, quando saiu a geração 4, o famoso sapão. E além do Golf, vários outros carros da Volkswagen também utilizaram esse motor, o New Beetle que vinha importado do México, basicamente o novo Fusca de 2000 a 2010, o Bora que é a versão sedan do Golf na geração 4 e 4,5 de 2001 a 2011, então todos os Bora que tiveram aqui no Brasil 2.0 utilizaram esse motor. Na verdade o Bora só veio apenas com esse motor aqui para o Brasil. O Polo também, na sua quarta geração, é a geração 9N que lançou aqui em 2002, aquele farolzinho redondo, também já vinha com EA113, de 2002 até 2014, quando a quarta geração do Polo saiu de linha. O Jetta também, que é a geração 6, que veio aqui para o Brasil, como nome de Jetta mesmo, de 2011 a 2015 também utilizou esse motor. O Golf, como eu já disse, chegou primeiro no geração 3, seguiu no geração 4 e até na 4,5, entre os anos de 98 e 2014 também. E equipou até alguns Audis com algumas modificações, no caso aqui equipou Audi A3, A4, S3 e TT. Mas aí nesses carros geralmente já vinham também com turbo, injeção direta, bem diferenciados em relação aos EA113 que vamos abordar aqui hoje, que é da linha Volkswagen. E esse motor, ao longo da sua estadia aqui no Brasil, ele passou pela sua maior modificação ali meados de 2008. Até então ele era apenas gasolina e você identificava ele facilmente por aquela tampa retangular grande que vinha ali sobre o cabeçote, escrito 2.0. Esses aí são facilmente identificados como anteriores a 2008 e são só a gasolina. Os 2008 em diante perderam essa tampa e agora tem um coletor de admissão plástico grande que atravessa por cima do motor ali, por cima do cabeçote e vai para a parte de frente do motor. E esses aí são flex, que ficou aí até 2015 no Jetta de sexta geração. Então a principal diferença é essa na questão de visual. E vamos falar de construção agora. E é claro que vamos sempre fazendo aqui um comparativo, um paralelo com o AP2000, que tem uma construção bem semelhante. Mas aqui no EA113 a diferença é que ele usa um cabeçote de fluxo cruzado. No AP era fluxo unilateral, ou seja, coletor de escape e admissão do mesmo lado do cabeçote. Aqui no EA113 o coletor de admissão é de um lado, no caso aqui olhando o motor pela frente ao abrir o capu. O coletor de admissão e as galerias de admissão estão na parte da frente e a parte de escape fica atrás do motor. Essa configuração aí de fluxo cruzado permite uma circulação mais livre dos gases, auxiliando na homogeneidade ali da mistura ar-combustível, facilitando a queima. Uma solução interessante, mas que tem sua desvantagem por ocupar um pouco mais de espaço no cofre do motor em relação ao sistema unilateral. Outra diferença também dos motores aí que são só a gasolina para os flex é o anti-chama. No Zagasolina, até 2008, o anti-chama era externo. Era uma peça que vinha em cima ali da tampa de válvulas e acima dela ficava o bocal de abastecimento de óleo. Então também facilmente identificável quando você tirar aquela capa de proteção. Já nos posteriores a 2008, ou seja, nos flex, esse filtro anti-chama já vinha acoplado dentro da própria tampa de válvulas. Então uma vantagem diminuiu a periodicidade, a necessidade de ficar trocando essa peça a todo momento. Ela é uma peça que dura mais tempo. E também diminui a necessidade de junta, de vedação, porque ela já está interna ali. Então uma peça a menos para ter problemas de possíveis vazamentos de óleo. Com relação ao bloco do motor, aqui no EA113 ele também é um pouco mais baixo em relação ao AP2000. E também, consequentemente, a biela é um pouco mais curta. Vamos falar dela em detalhes mais à frente. Mas isso proporciona para esse motor um funcionamento mais suave, menos áspero do que o seu antecessor. O cárter é em alumínio fundido sob pressão, sendo uma peça rígida e mais leve ao mesmo tempo, o que é uma vantagem também. E assim como o EA111, 1.0, 1.4, 1.6 da Volkswagen, aqui também o bloco é em ferro fundido, porém enriquecido com liga de titânio. Então, ao mesmo tempo que se torna um bloco mais leve, ele é mais resistente, mecanicamente falando. E a troca térmica também, ela é feita de uma forma mais eficiente. Então, só tem a ganhar um bloco dessa maneira. Falando agora da parte de admissão, o coletor dele aqui é dividido em duas partes. Aquela parte de cima, a mais visível, ela é em plástico industrial, para poder trabalhar com a rugosidade interna ali da tubulação menor. Ou seja, o ar, ele passa de forma mais fluida, com menos turbulência e alcança os cilindros ali com a maior velocidade. Porém, a outra parte dele, onde abriga ali corpo de TBI, corpo da borboleta de aceleração, os injetores, ali em alumínio, para ter mais resistência mecânica e também para poder abrigar mais componentes. Então, é dividido em duas partes dessa forma. E esse motor trabalha com um sistema de acelerador eletrônico, ele é o E-Gas, famoso aí da linha Volkswagen, né? Aquela luzinha EPC que acende no painel, ela é para poder avisar qualquer problema que surge nesse sistema de acelerador eletrônico. E eu já fiz um vídeo completo falando sobre o funcionamento dele, quais são as vantagens e as desvantagens, tudo em detalhes. E eu vou deixar o link aí em cima e lá na tela final também para você assistir depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? O sistema de injeção de combustível aqui é do tipo sequencial, ou seja, só vai injetar combustível naquele cilindro que está entrando ali no tempo da admissão. Isso ajuda a ter uma queima de combustível mais homogênea, mais no tempo correto. Evita perdas de combustível ali nas galerias ali da admissão, perdas por evaporação, porque quando é um sistema MPFI que não tem esse sequencial, ele injeta os quatro de uma vez ali o tempo todo, na hora que desliga o motor e fica com o tempo parado, fica uma sobra de combustível que não vai para o retorno, fica ali nas galerias ali da admissão ali no coletor, e a tendência é evaporar então um sistema que ajuda um pouco a reduzir o consumo de combustível. Na parte de refrigeração ele trabalha com um rotor de plástico, pode ser uma desvantagem em relação a motores anteriores que usavam rotores de metal mais resistentes, porém aqui a solução encontrada foi para ter uma peça mais leve que pode alcançar maiores velocidades e se você cuidar desse motor direitinho e manter ali aditivo na proporção correta, no líquido de arrefecimento, você também não vai ter problemas tão fácil com essa peça. Agora vamos falar da parte de lubrificação, um ponto muito importante desses motores aí da linha E.A. Mas antes eu tenho um recado para você. Precisa de peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, produtos de estética automotiva para o seu carro? Então acesse nosso link de afiliado e garanta uma compra segura e com os melhores preços da internet. Link na descrição. Esse motor trabalha com um sistema dinâmico de controle de pressão de óleo, ou seja, de acordo com o regime de rotação, pressão ali nos cilindros, vários outros parâmetros, essa pressão de óleo ela se ajusta para poder estar sempre ali mantendo o filme de óleo da forma mais ideal possível para garantir a lubrificação correta. E ao mesmo tempo também visando a economia de combustível, não imprimindo muita pressão de óleo quando não é necessário. E a bomba, ela é uma bomba semelhante aos do 1.0 e 1.6, só que o acionamento dela é diferente. Ele é feito por corrente e tensor, ou seja, ali dentro do motor, além do sincronismo feito pela correia dentada, ainda tem uma corrente acionada por duas polias dentadas, para acionar essa bomba de óleo. Não é um sistema que você deve se preocupar, não exige ali uma substituição preventiva, por exemplo, ali de um tensor, de uma corrente, só em caso de algum problema sério que você vai precisar mexer nessa parte. Geralmente não se faz manutenção preventiva nesse sistema. E uma vantagem desse motor também é que ele trabalha com tuchos hidráulicos, ou seja, você não precisa ficar fazendo aquela regulagem preventiva ali, periódica de folga de válvulas, igual ali nos Honda, nos Toyota e alguns outros carros aí que trabalham com tuchos mecânicos. E ainda falando da parte de lubrificação, esse motor ele conta com um radiador de óleo, um trocador de calor específico para esse sistema. Então o líquido de arrefecimento, ele passa também por um trocador de calor, que faz essa retirada desse calor excessivo do óleo, e mantém a temperatura do óleo ali na melhor faixa possível para esse motor. Agora falando da parte de ignição, aqui também tem uma grande diferença para os anteriores AP, é que aqui ele usa uma bobina de ignição estática, ou seja, dispensa o uso de peças móveis ali como um rotor de distribuição, ela mesmo já transforma aquela tensão ali de 12 volts em alta tensão e automaticamente distribui para cada cabo de vela no tempo correto. Também isso dispensa o uso de um cabo de vela a mais, quando é aquele sistema de rotor, trabalha com cinco cabos, se for um motor quatro cilindros, aqui trabalha apenas com quatro cabos. E também é um sistema que trabalha com avanço de ignição controlado eletronicamente pela central de controle, a famosa ECU. Então também não trabalha ali com aqueles avanços de ignição antigos ali, que eram ou a vácuo, ou por diafragma, nada desse tipo. É um controle muito mais eficiente e à prova de falhas. Números de desempenho. Inicialmente esse motor era apenas a gasolina, como eu já disse, e ele gerava 116 cavalos a 5.200 RPM e 17.3 kg de torque a 2.400 RPM. Guarde bem esses números, porque em 2008, com a mudança para a flex, esse motor já gerava os mesmos 116 cavalos na gasolina, porém agora com o etanol ele gera 120 cavalos, isso a 5.250 RPM. Aqui em potência não mudou praticamente nada. Da mesma forma que em torque. Aqui ele gera os mesmos 17.3 kg em qualquer combustível, só que há uma rotação um pouco menor. Aqui esse torque máximo ele chega a 2.250 RPM. Pode parecer pouca essa mudança, mas a vantagem principal é que você consegue, na estrada, trabalhar com uma relação de marcha um pouco mais alongada. Isso faz você manter a mesma velocidade que você manteria no motor anterior, porém com um giro um pouco mais baixo e mantendo o mesmo torque. Ou seja, giro mais baixo, torque máximo, economia de combustível, mais eficiência, toda a potência e torque disponíveis ali já para você fazer uma ultrapassagem se necessário. Então, um ajuste fino para poder ganhar um pouquinho ali na questão de eficiência e consumo de combustível. Bem interessante essa mudança, essa reprogramação. E também aqui a taxa de compressão mudou. No motor a gasolina era 10.5 para 1. Já no flex é de 11.5 para 1. E é claro, o motor que utiliza só a gasolina, ele pode trabalhar com a taxa de compressão mais voltada para aquele combustível. Então, a taxa de compressão ideal da gasolina está ali, entre 9 e 10, um pouco mais. Agora, já para o etanol, ele precisa de uma taxa de compressão um pouco mais elevada. Geralmente, ali, 12. Esses VHCE aí, motores de alta compressão, trabalham nessa faixa. Então, esse motor, ele vai tentar buscar o meio termo para ter eficiência e compressão suficiente para qualquer combustível. E evitar aqueles fenômenos indesejáveis de pré-detonação, principalmente se você estiver utilizando um combustível de baixa qualidade, de baixa octanagem, né? Então, a taxa de compressão, ela tem que estar acompanhando a variação desses combustíveis. Em questão de dimensões mecânicas aí, tanto o motor AP2000 quanto o EA113, tem os mesmos números de diâmetro e curso. Aqui ele tem cilindro de 82.5 milímetros e curso de biela de 92.8 milímetros nos dois, né? Porém, como a altura do bloco é diferente, as bielas também são diferentes em comprimento. Enquanto aqui, no EA113, é uma biela de 144 milímetros, no AP é uma biela de 159 milímetros. Famoso bielão, não é? Então, era um motor mais torcudo, biela mais longa, porém, um motor mais áspero de funcionamento, mais ruidoso. Aqui, o motor com a biela mais curta, gira mais leve, gera também um pouquinho menos de torque, porém, de funcionamento mais suave. E em números de potência, praticamente a mesma coisa também. E falando agora de especificação de óleo correta para esse motor, a Volkswagen exige para ele aqui a norma VW 502.00. Isso para os motores fabricados até 2014, né? Então, ali, os Bora, todos, Golf, até 2014 também foi o último ano do Golf, geração 4.5, todos os polos aqui da quarta geração, podem utilizar esse óleo norma VW 502.00. Já os posteriores a 2014, que saiu aí, por exemplo, no Jetta de sexta geração ali até 2015, fique atento porque o óleo correto é a norma 508-88. Você encontra ali, geralmente, que é o 5W 40, que vai atender essa norma, porque essa norma 508, ela exige um óleo mais moderno, com mais aditivos e componentes necessários para lubrificar o motor mais novo, mais tecnológico, com peças ali de acabamentos mais finos. Então, a especificação de óleo é dessa forma que deve ser respeitada. Pontos de atenção, para esse motor aqui são pouquíssimos. É um motor muito resistente, muito confiável, assim como o AP, questão de confiabilidade mecânica, sem sombra de dúvidas, um excelente motor. Muito mais resistente até que o EA111, com certeza. Mas aqui, o único ponto de atenção que eu diria é com relação a preço de velas, e mesmo assim, nos apenas flex, né? Posteriores a 2008, que já utilizavam velas de iridium, velas um pouco mais caras. Tirando isso, manutenção dele tranquila, sem segredos, sem sustos, peças com preços na média para motores aí do segmento. Estamos comparando esse motor aí com outros do segmento, por exemplo, um Corolla 2.0, que é claro, gera mais torque, mais potência, mas estava ali competindo ali no mesmo segmento ali do mercado. Podemos comparar também com o 2.0 aí do Civic, né? Podemos comparar com os 2.0 Nissan, Renault, os MR20DE, os M4R, também motores muito bons, bem resistentes, e com preço de manutenção ali, dependendo até um pouco mais elevado, que nesse EA113. Uma das vantagens desse motor ter uma manutenção mais barata, é que ele tem uma concepção mais antiga, questão que ele é evoluído de um AP, que já tinha o histórico de ter manutenção mais barata, porém aqui ele tem um pouco mais de tecnologia aplicada, mas ele não perdeu aquela essência de motor robusto, confiável e de peças baratas. Aqui ele era o único, nessa época aí, por exemplo, de 2009, 2010 até 2014, 15, né? Quando ele saiu de linha, o único 2.0 com cabeçote 8 válvulas, né? Todos os outros aí já com cabeçote 16 válvulas, aqui ainda tinha uma concepção um pouco mais antiga, vamos dizer assim, né? Duas válvulas por cilindro, o que mecanicamente é uma vantagem, né? Do ponto de vista de custo de manutenção preventiva e corretiva. Agora, se vamos comparar em robustez mecânica com o AP, claro que o AP tinha mais resistência mecânica, era um motor feito para durar mais, uma vez que aqui no EA113, ele teve que ser mais bem retrabalhado ali, componentes, móveis principalmente, parte ali de acabamento ali mais fino, comandos de válvulas, eixo virabrequim, vários outros componentes, para poder entregar mais eficiência. As normas ali ambientais de emissões de poluentes estavam cada vez mais rígidas, então o motor AP já não poderia atender as novas normas de poluição. Então, tiveram que fazer um retrabalho nesse motor para poder entregar ali os mesmos números, praticamente, de potência e torque, porém com uma emissão de gás carbônico menor, ou seja, consumo de combustível também menor. Então, algumas peças, alguns componentes ali, poderiam estar trabalhando um pouco mais no limite ali da sua resistência mecânica, mas ainda assim, um excelente motor muito confiável, muito durável, sem relatos de problemas crônicos, de defeitos aí, se for comparar com os EA111 1.0, então nem se fala, né? Sem grandes problemas aí de cabeçote, de perda de pressão, nada disso nos EA113. E para você que ainda tem dúvida de preços de peças para esse motor, eu já fiz vários vídeos falando aí de carros que usam esse motor, já fiz vídeo falando do Bora, do Golf 2.0, falando também aqui do Polo, com esse motor EA113, fiz um levantamento completo aí dos preços de peças de trocas periódicas, preventivas, tudo em detalhes, somado na ponta da caneta, vou deixar no final desse vídeo aqui para você assistir e tirar suas dúvidas. Talvez você quer comprar um Golf, quer comprar um Bora, ou talvez até mesmo um Jetta, um Comfort Line, e está na dúvida ainda dos preços de peças ali, preços médios, vai lá, assiste um desses vídeos lá, que com certeza vai acabar de tirar ainda mais as suas dúvidas, fechou? Então é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.